Segundo uma pesquisa internacional, o preço do combustível no Brasil está entre os 100 mais caros do mundo. Mas o país deve aumentar sua posição na lista se a previsão do presidente Jair Bolsonaro for realizada. Durante uma conversa com jornalistas na Itália, Bolsonaro afirmou que o preço do combustível deve subir mais uma vez. E o brasileiro já começou a preparar o bolso para um novo aumento. É trocar, é andar só de moto, porque realmente eu tenho uma moto. Meio complicado, né? Porque do jeito que já está difícil, imagina que um novo aumento vai ficar pior ainda para as pessoas que têm carro. Ainda mais o meu, que é 1,6. Rapaz, aí desse jeito o carro vai ficar uma semana parado e na outra semana que eu vou trabalhar. Porque esses aumentos aí acho que estão errados. Menos de uma semana atrás, a Petrobras anunciou o último reajuste no valor dos combustíveis. O preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras subiu para R$ 3,19 por litro, alta de 7,04%. Para economizar, os motoristas usam a criatividade e encontram novas formas e novos meios de transporte que diminuem os custos com o combustível. Eu estou andando de transporte público na semana, quatro dias. Aos três dias eu vou de carro para o trabalho. Está dando certo? Está dando certo, exatamente, porque teve um equilíbrio. Eu fiz um equilíbrio, entendeu? Evitando sair, só o necessário mesmo. Ir para o trabalho, voltar, porque para curtir mesmo, só o necessário mesmo, o básico. Porque o valor da gasolina não tem como. A gente tenta colocar o álcool, colocar um pouco de gasolina para ver se segura pelo menos uns 10 a 15 dias. Porque toda semana a gente está colocando R$ 50, R$ 60 de gasolina por semana, para ver se dá, para ver se consegue amenizar. Em comunicado ao mercado, a Petrobras desmentiu o presidente e disse que não antecipa decisões de reajustes de preços de combustíveis. A estatal afirmou que não há nenhuma decisão tomada por seu grupo executivo de mercado e preços que ainda não tenha sido anunciada ao mercado.